Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Oi, meus amores! Como estão vocês? Suelen já tá aqui, a gente vai começar a fazer a leitura do capítulo 3. Se você tá chegando agora e não assistiu os outros capítulos, eu te convido a acessar o link que eu deixei aqui no story anterior pra você acompanhar o que a gente tá lendo aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, eu amo vocês! E a gente vai ler o capítulo 3 do livro A Eliminação do Tempo Psicológico do Jidu Christian Hurt e o David Bohm, ok? Let's go! Vamos que vamos! E aí? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem e você? Nossa, que imagem boa que você tá aí! Tem que chegar o meu negócio pra frente! Tô bem-vinda! Que imagem boa, meu! Você tá igual eu aqui, toda na paz! Fazendinha! Ai, eu amo isso! Gratidão profunda, hein? Vamos lá, então? Eu que agradeço! Deixa eu tentar aqui arrumar o meu... Só que gratidão! O meu trem aqui que tá falhado, porque tá muito pra baixo... Acho que agora tá bom! Vamos lá, então? O meu... Vou pôr o meu filho aqui... Pra me dar um conforto, olha só! Então, vamos lá! Capítulo 4 3 3 Por que o homem tem dado suprema importância ao pensamento? Sobre o que falaremos? Tocarei num ponto que está relacionado com o que abordamos anteriormente. Linha em algum lugar que o importante físico diz que quanto mais entendermos o universo, mais sem sentido ele parece. Menos significado ele tem. Ocorreu-me também que pode haver, na ciência, uma tentativa de tornar o universo material a base da nossa existência, de modo que fisicamente ele tenha significado, mas não. Qualquer outro significado, exatamente. E o assunto que podemos discutir é essa base sobre a qual estávamos falando no outro dia. Vamos para a base de novo. As coisas são diferentes para a humanidade, assim como o universo físico parece ser... Tornemos a pergunta mais clara. Não apenas os físicos, como também os geneticistas, os biólogos tentaram reduzir tudo ao comportamento do homem. Átomos, genes, moléculas e DNA. E assim por em diante. E quanto mais eles o estudam, mais eles sentem que isso não tem significado. Que está apenas passando. Embora isso tenha fisicamente um significado, no sentido de que podemos entendê-lo cientificamente, não tem mais profundo, significado mais profundo do que este. Entendo. Além disto, naturalmente, talvez, essa noção tenha se introduzido. Porque no passado, as pessoas eram mais religiosas e sentiam que a base da sua existência estava em alguma coisa além da matéria. Deus. Ou seja, como for que a quisessem chamar. Isso lhe proporcionava um sentido de profundo significado às suas existências, como um todo, que agora desapareceu. Essa é uma das dificuldades da vida moderna. O sentido de que ela não significa nada. As pessoas religiosas, então, inventaram alguma coisa que possui um significado? É bem possível que elas tenham feito. Veja, por sentirem que a vida não tem significado, elas podem ter inventado alguma coisa que está além do corriqueiro. Algo que é eterno. Atemporal. Inominável. Intemporal. Independente. E absoluto. Percebendo que o modo como vivemos geneticamente e das outras maneiras não possui significado, algumas pessoas espertas e eruditas disseram, daremos um significado a isso. Bem, acho que aconteceu antes disso. No passado, as pessoas, de algum modo, deram sentido à vida, sob a forma da religião, bem antes da ciência de se desenvolver muito. Depois, surgiu a ciência e começou a negar essa religião. Perfeitamente. Entendo isso. Portanto, as pessoas não acreditam mais no significado religioso. Talvez, de algum modo, elas nunca tenham sido capazes de acreditar nele inteiramente. Então, como descobriremos se a vida tem um significado além desse? Como descobriremos? As pessoas tentaram a meditação, tentaram todas as formas de autotortura, de isolamento, tornaram-se monges, saneases e assim por diante. Mas elas podem estar também se iludindo completamente. Sim. E é inclusive por isso que os cientistas negaram toda essa coisa. Porque a história contada pelas pessoas religiosas não é mais plausível. Você entende? Perfeitamente. Então, como se pode saber se existe algo além do que é meramente físico? Como começaríamos? Estivemos discutindo a noção de uma base que está além da matéria. Além do vazio. Suponha, porém, que você concorde com o fato de que essa base existe e eu diga que isso é outra ilusão. O primeiro ponto é, talvez, esclarecemos isso. Veja, se essa base é indiferente ao ser humano, então ela seria a mesma base da matéria dos cientistas. Sim. Qual é a pergunta? A base é indiferente à espécie humana? Veja, o universo parece ser totalmente indiferente ao gênero humano. Ele é uma vastidão imensa. Não presta atenção em nada. Não pode causar terremotos e catástrofes. Pode exterminar coisas. Ele não está essencialmente interessado na humanidade. Entendo o que quer dizer. Indiferente para ele se o homem vai sobreviver ou não. Se quiser, colocar as coisas nesse termo. Certo. Compreendo a pergunta. Contudo, penso que as pessoas achavam que Deus era uma base que não era indiferente à humanidade. Veja, elas podem tê-la inventado. Mas era nisso que elas acreditavam. E era isso que lhe proporcionavam, possivelmente... Uma tremenda energia. Possivelmente. No momento, creio que a questão é a seguinte. Seria essa base indiferente ao gênero humano? Como descobriríamos isso? Qual é a relação dessa base com o homem? E a relação do homem com ela? Sim. Essa é a pergunta. O homem tem alguma importância para ela? E ela? Tem significado para o homem? Posso acrescentar mais um item? Conversava com uma pessoa familiarizada com o Oriente Médio e as tradições do misticismo. Ela me disse que essas tradições não apenas afirmam que isso que nós chamamos de base, esse infinito, tem alguma importância, como também que tudo o que o homem faz tem fundamentalmente algum significado. Perfeitamente. Suponha que alguém diga que isso é um fato. Caso contrário, a vida não teria significado. Nada teria significado. Como descobriríamos isso? Suponha que você diga que essa base existe, como eu disse em outro dia. Então, a próxima pergunta é, qual a relação que ela tem com o homem e o homem com ela? Como nós a descobriríamos ou tocaríamos nela? Se é que a base existe de fato? Se ela não existe, então realmente o homem não tem qualquer significado. Quando você diz científico, quer dizer racional? Sim, racional, lógico, sensato. Então, uma coisa que efetivamente podemos tocar. Tocar não, melhor do que tocar. Sentir. Muitos podem chegar a isso. Sim, é público. Não é apenas a afirmação de um único homem, mas seria científico. Acho que pode ser mostrado, mas temos de fazê-lo e não apenas falar a respeito. Eu posso ou você pode dizer que a base existe? A base tem certas exigências que são. Deve haver silêncio absoluto. Um vazio absoluto. O que quer dizer nenhum sentimento de egotismo. Certo? Você me diria isso? Estou disposto a abandonar todo o meu egotismo, porque quero prová-lo, quero mostrá-lo, quero descobrir se o que você está dizendo é realmente verdadeiro? Portanto, estou disposto a dizer. Veja, a completa erradicação do self. Creio que posso dizer que, talvez, num certo sentido, as pessoas estejam dispostas, mas pode haver um outro sentido no qual a disposição não esteja sujeita ao esforço consciente ou à determinação das pessoas. Não, espere. Então, vamos ter que passar por tudo isso. Temos de ver que... Não é vontade, não é desejo, não é esforço. Sim, mas quando mencionamos a palavra disposição, o illness, ela contém a palavra vontade. Will, por exemplo. Disposição no sentido de, atravessa aquela porta ou estou, estamos dispostos a atravessar essa porta específica para descobrir que a grande base existe? Você me pergunta isso. Eu respondo que sim, que estou. Estou disposto, não no sentido de exercitar a vontade e coisas desse tipo. Quais são as facetas, as qualidades ou a natureza do self? Investiguemos isso. Você me diz. Está bem. Podemos fazê-lo? Não termos apego, não termos medo. Você me entende? Tudo que está envolvido nisso. Nenhuma crença, racionalidade absoluta. Observação. Acho que se dez pessoas o fizerem, qualquer cientista o aceitará. Mas, não há essas dez pessoas. Ah, sim. Entendo. A coisa deve ser feita publicamente em conjunto. Exatamente. Para que ela se torne um fato real. Um fato real. No sentido de que as pessoas a aceitem. E não uma coisa baseada na ilusão, na crença e em todas essas coisas. Um fato. Aquilo que é efetivamente realizado. Contudo, quem fará isso? Os cientistas querem dizer que a coisa toda é ilusória sem sentido. Existem outros, porém, que dizem. Não é sem sentido. Existe uma base. E se fizermos essas coisas, ela estará ali. Sim. Mas eu acho que alguma das coisas que dissermos poderão não fazer completamente sentido. No início, para as pessoas com quem estivermos falando. Sim. Sem dúvida. Porque ela não está querendo nem ouvir. Além disso, toda a sua experiência vai de encontro ao que estamos dizendo. Veja, os antecedentes da pessoa fornecem a ela a noção do que faz sentido e do que não faz. Ora, quando dizemos, por exemplo, que um dos passos é não incluir o tempo... Ah, isso é muito mais difícil. Sim, mas é bastante crucial. Esperem. Eu não começaria com o tempo. Eu começaria no nível do colegial. Posteriormente, contudo, vamos atingir esses pontos mais difíceis. Sim, comecemos no nível do colegial e digamos. Façam essas coisas. Bem, que coisas são essas? Vamos examiná-las. Nenhuma crença. Uma pessoa poderá não ser capaz de controlar as suas crenças. Poderá não saber em que acredita. Não. Não controle nada. Quando verificamos que temos uma crença, nós nos agarramos à crença. A crença nos dá uma sensação de segurança. E assim por diante. Essa crença, contudo, é uma ilusão. Não é real. Veja bem. Acho que se fôssemos falar assim, as cientistas poderiam dizer que não se sentem seguros, porque acreditam na existência do mundo material. Você não acredita que o sol se levanta e se põe. Isso é um fato? Sim, mas o cientista acredita. Veja, houve longas discussões a esse respeito. Não há como provar que existe, que isso existe fora da minha mente. Mas acredito nisso de qualquer modo. Esse é um dos problemas que surgem. Os cientistas efetivamente possuem crenças. Um acreditará que determinada teoria está correta e o outro acreditará numa diferente. Não, eu não tenho teorias. Não possuo quaisquer teorias. Eu começo no nível do colegial dizendo. Olhem, não aceitem teorias, conclusões. Não se prendam aos seus preconceitos. Este é o ponto de partida. Talvez, devêssemos dizer. Não se agarrem às suas teorias. Porque alguém poderia indagar se vocês estão afirmando que não possuem teorias. As pessoas imediatamente ficariam em dúvidas. Compreende? Não tenho teorias. Por que eu deveria ter teorias? Interrogante. Se eu fosse um cientista, eu também diria que não tenho teorias. Não encararia o mundo que eu construísse para minhas teorias como sendo também teórico. Eu consideraria um fato. Temos então que analisar o que são fatos, certo? Eu diria que fato é aquilo que está acontecendo. Realmente acontecendo. Você concorda com isso? Sim. Os cientistas concordariam com isso? Sim. Bem, acho que os cientistas diriam que o que está acontecendo é compreendido através das teorias. Veja, na ciência não entendemos o que está ocorrendo. A não ser com a ajuda de instrumentos e teorias. Espere. Espere. O que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo aqui? Vamos devagar. Em primeiro lugar, o que está acontecendo lá fora? Os instrumentos e teorias são necessários até para... termos os fatos sobre o que está lá fora. Termos os fatos sobre o que está lá fora. Ele não pode estabelecer. esses fatos tem uma certa teoria, porque a teoria organiza os fatos para ele. Sim. Eu entendo. Isso pode ser um fato. Talvez. Você talvez tenha teorias a esse respeito. Os fatos certos. Então, você começa com uma teoria. Uma mistura de teoria e fato. É sempre uma combinação de teoria e fato. Contudo, se disser que temos uma área onde não existe tal combinação... Exatamente. Ou seja, psicologicamente, não possuo nenhuma teoria sobre mim mesmo, sobre o universo, sobre o meu relacionamento com outro ser. Não tenho teorias. Por que eu deveria ter? O único fato é, a humanidade sofre, é miserável, está confusa, está em conflito. Isso é um fato. Por que eu deveria ter uma teoria a esse respeito? Você tem que ir devagar. Veja bem. Se pretende sensibilizar os cientistas, isso terá que ser científico. Irei bem devagar. Para que não deixamos os cientistas para trás. Perfeitamente. Deixe-me para trás. Bem, vamos nos separar. Certo? Os cientistas poderão dizer, sim, a psicologia é a ciência através da qual olhamos interiormente para investigar a mente. Além disso, eles dirão que várias pessoas como Freud, Jung e outros tiveram teorias. Agora, teremos que tomar claro por que não há sentido em formularmos essas teorias. Por que a teoria impede a observação do que está efetivamente ocorrendo? Sim, mas exteriormente, parecia que a teoria estava ajudando a observação. Por que essa diferença? A diferença, você pode descobri-la. É simples. Vamos examinar isso detalhadamente. Pois, se pretende convencer os cientistas, você tem de responder essa pergunta. Nós a responderemos. Qual é a pergunta? Porque as teorias são extremamente necessárias e úteis na organização dos fatos a respeito da matéria e, contudo, interna e psicologicamente, elas atrapalham. São de todo inúteis. Sim. O que é a teoria? Qual é o significado da palavra teoria? Teoria significa ver, observar, uma espécie de visão intuitiva. Observar é isso, um modo de olhar. É uma maneira de observar. Teoria significa observar. Podemos observar psicologicamente o que está acontecendo? Digamos que quando olhamos para a matéria externamente, até certo ponto, nós fixamos a observação. Ou seja, o observador é diferente da coisa observada. Não apenas diferente, mas o seu relacionamento fica relativamente estável, pelo menos durante algum tempo. Podemos, então, avançar agora um pouco. Isso parece ser necessário para podermos estudar a matéria. A matéria não muda tão depressa e pode ser separada até certo ponto. Podemos, então, elaborar um modo de observação razoavelmente constante. Ela muda, mas não instantaneamente. Pode ser mantida constante por algum tempo. Sim. Chamamos a isso teoria. Como você disse, teoria significa uma maneira de observar. É a mesma coisa que teatro em grego. Teatro, sim, isso mesmo. É uma maneira de olhar. Por onde começamos, então? Por um modo comum de olhar? Por um modo trivial de olhar? Por um modo de olhar que depende do ponto de vista de cada pessoa? Da esposa? Do marido? O que você entende por maneira de olhar? O mesmo problema surgiu no decorrer do desenvolvimento da ciência. Começamos com o que era chamado de senso comum. Uma maneira comum de observar. Os cientistas descobriram, então, que isso era inadequado. Eles se afastaram disso. Eles se afastaram, abandonaram algumas partes. É aí que eu quero chegar. A maneira comum de observar é extremamente preconceituosa. Sim, ela é arbitrária. E depende da nossa experiência anterior. Sim, de tudo isso, podemos, contudo, nos livrar da nossa experiência, do nosso preconceito? Eu acho que sim. A questão é, se uma teoria psicológica nos ajudaria a conseguir isso, o perigo está em que a própria teoria possa ser preconceituosa. Se tentássemos elaborar uma teoria... É isso que estou dizendo. Isso se transformaria num preconceito. Isso se transformaria num preconceito, porque não temos nada. Ainda não observamos nada que possa servir de alicerce. O fator comum, então, é que o homem sofre, certo? Esse é o fator comum, a maneira de observar as coisas. Sim, eu me pergunto se os cientistas aceitariam isso como fato, fator essencial do homem. Está bem, o conflito? Bem, eles discutiram sobre isso. Tome qualquer coisa, não importa o que. Apego, prazer, medo. Acho que as pessoas poderiam contestar, alegando que deveríamos tomar algo mais positivo. Como o que? Simplesmente, por exemplo, algumas pessoas poderão ter dito que a racionalidade é um fator comum. Não, não, não. Não chamarei a racionalidade de fator comum. Se as pessoas fossem racionais, não estariam brigando umas com as outras. Temos que tornar isso claro. Digamos que no passado, alguém como Aristóteles possa ter dito que a racionalidade é um fator comum dos homens. Agora, seu argumento contra isso é que os homens não são, geralmente, racionais. Não, eles não são. Embora pudessem ser, normalmente não são. Você está dizendo, então, que isso não é um fato. Exatamente. Acho que, normalmente, os cientistas diriam que existem muitos tipos diferentes de seres humanos e que o fator comum da humanidade é que todos estão lutando pela felicidade. Esse é o fator comum? Não. Não aceitarei isso. Porque muitos seres humanos estão tentando ser felizes. Não. Os seres humanos são todos diferentes. Concordo. Fique aí. O que estou dizendo é que essa é a teoria comum. Que as pessoas acreditam ser um fato. Ou seja, cada pessoa acha que é completamente diferente das outras. Sim. E que estão todas lutando, independentemente, pela felicidade. Estão todas procurando alguma forma de gratificação. Concordaria com isso? Esse é o fator comum. A razão, contudo, pela qual eu trouxe a baila, a racionalidade. Foi. A própria existência da ciência está baseada na noção de que a racionalidade é comum ao homem. No entanto, cada pessoa está procurando sua própria individualidade. Mas, veja bem. A ciência seria impossível se isso fosse inteiramente verdadeiro. Perfeitamente. Por quê? Porque todo mundo não estaria interessado na verdade. A própria possibilidade da descoberta científica depende das pessoas sentirem que essa meta comum de descobrir a verdade está além da satisfação pessoal. Pois, mesmo que a nossa teoria esteja errada, temos que aceitar que ela está errada. Embora isso não seja gratificante. Ou seja, é muito desapontador para as pessoas. Mas elas aceitam isso. E dizem, bem, isso está errado. Eu não estou procurando gratificação. Sou um homem comum. Você trouxe a baila que os cientistas consideram um fato que os seres humanos são racionais. Então, exteriormente, quando lidam com a matéria, eles são racionais. Pelo menos, tentam ser. E são até certo ponto. Tentam ser, mas tornam-se irracionais nos seus relacionamentos com outras pessoas. Sim. Não conseguem manter a racionalidade. Então, esse é o fator comum. Sim. É importante levantar esse ponto. Que a racionalidade é limitada. E como você diz, o fato fundamental é que não podem ser racionais de uma maneira mais geral. Poderão ter sucesso em alguma área limitada. É verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Embora, não digamos que é inevitável. Ou que não possa ser mudado. Não. Isso é um fato. É um fato que foi. Aconteceu. Está acontecendo. Sim. Eu, como um ser humano comum, tendo sido irracional, e minha vida tem sido totalmente contraditória, e assim por diante, o que é irracional? O que é irracional, como ser humano, contudo, como posso mudar isso? Vejamos como procederíamos a partir do ponto de vista científico. Isso levaria à questão. Por que todo mundo é irracional? Porque fomos condicionados dessa forma. Nossa educação, nossa religião, tudo nos conduziu a isso. Isso. Porém, não nos levará a nenhum lugar, porque conduz a mais perguntas. Como nos tornamos condicionados, e assim por diante? Podemos examinar tudo isso. O que eu quis dizer é que, se seguirmos essa linha de raciocínio, não chegaremos à resposta. Correto. Por que ficamos condicionados assim? Por exemplo, dissemos outro dia que talvez o homem tenha dado um passo errado. Tenha estabelecido um condicionamento errado. O condicionamento errado desde o início. Ou talvez a procura pela segurança. A segurança pessoal para a família, para o grupo, para a tribo, tenha acarretado essa divisão. Mesmo nesse caso, temos que perguntar por que o homem procurou essa segurança da forma errada. Veja, se tivesse havido qualquer inteligência, teria ficado claro que tudo isso não tinha nenhum significado. Naturalmente, você está voltando ao passo errado. Como pretende me mostrar que demos um passo na direção errada? Está dizendo que queremos demonstrar isso cientificamente? Sim. Acho que o passo errado foi dado quando o pensamento se tornou extremamente importante. O que fez com que ele se tornasse muito importante? Bem, vamos chegar a uma conclusão. O que fez com que os seres humanos endeusassem o pensamento como o único meio de atuação? Também devemos tornar claro o motivo pelo qual, se o pensamento é tão importante, ele causa todas as dificuldades. Essas são as duas perguntas. Isso é bastante simples. O pensamento se tornou o rei, supremo, e esse pode ser o passo errado dos seres humanos. Veja, acho que o pensamento se transformou no equivalente da verdade. As pessoas consideraram que o pensamento fornece a verdade. Fornece o que é sempre verdadeiro. Existe a noção de que temos conhecimento, que pode se manter em alguns casos por certo tempo. Mas os homens generalizam, porque o conhecimento está sempre se generalizando. Quando as pessoas alcançaram a noção de que seria sempre assim, isso cristalizou o pensamento do que é verdadeiro. Isso deu ao pensamento uma importância suprema. Você está perguntando, não está? Por que o homem deu tanta importância ao pensamento? Acho que ele resvalou. Por quê? Porque ele não percebeu o que estava fazendo. Veja, no início ele não viu o perigo. Há pouco tempo atrás, você disse que a base comum para o homem é a razão. Os cientistas dizem isso. Se pudermos mostrar a uma pessoa que algo é verdadeiro... Mostre-me isso. É verdade que sou irracional. Isso é um fato. Isso é verdadeiro. Você não precisa de razão para isso. A observação é suficiente. Não, as pessoas brigam, as pessoas falam sobre a paz. As pessoas são irracionais. O Dr. Boom assinalou que os cientistas dizem que o homem é racional. Mas o fato é que a vida do dia a dia é irracional. Agora, estamos pedindo. Mostre-nos cientificamente por que isso é irracional. Isso é, mostre de que maneira o homem resvalou nessa irracionalidade. Por que os seres humanos aceitaram isso? Podemos dizer que é hábito, tradição, religião. Além disso, os cientistas também são muito racionais no seu campo específico. Mas irracionais nas suas vidas. Você afirma, então, que a principal irracionalidade foi ter tornado rei o pensamento? Isso mesmo. Chegamos aonde queríamos. Mas como resvalamos ao sentido de fazer o pensamento tão importante? Porque o homem considerou o pensamento como sendo a coisa mais importante. Acho que isso é muito fácil de responder. Porque isso é a única coisa que ele conhece. Isso não implica que o homem lhe dê uma importância tão grande. Por que as coisas que conheço, as coisas que o pensamento criou, as imagens e todo o resto, são mais importantes do que as coisas que não conheço? Mas veja, se a inteligência estivesse atuando, ele não teria chegado a essa conclusão. Não é racional dizer que tudo o que sei é importante. Concordo, mas o homem é irracional. Ele escorregou na irracionalidade e disse, tudo o que sei é importante. Mas por que teria o homem feito isso? Você diria que o erro foi cometido porque ele se agarra ao conhecido e rejeita qualquer coisa desconhecida? Isso é um fato, mas não está claro porque ele o faz. Porque é a única coisa que ele tem. Estou perguntando, porém, por que ele não foi inteligente o suficiente para entender isso, para perceber isso. Porque ele é irracional. Bem, estamos dando volta. Não acho. Veja bem. Cada uma das razões que apresentou são apenas um outro exemplo da irracionalidade do homem. Isso é tudo que estou dizendo. Somos basicamente irracionais. Porque demos ao pensamento uma importância suprema. O passo anterior, porém, não era o de que o pensamento construiu a ideia de que eu existo? Ah, isso vem um pouco mais tarde. Temos de caminhar passo a passo. Certamente, para o mim, a única coisa que existe é o pensamento. Os cientistas aceitariam isso? O cientista acha que está investigando a verdadeira natureza da matéria. Independente do pensamento. Basicamente independente. De qualquer modo. Quer saber como é o inverso. Ele pode estar se enganando. Mas sente que não valeria a pena fazer isso? A não ser que ele acredite que está descobrindo um fato ou objetivo. Diria então que através da investigação da matéria, ele está tentando achar alguma coisa? Tentando descobrir a base? É exatamente isso. Espere. É isso? Precisamente sim. O homem religioso diz que não podemos descobri-la, tornando-nos terrivelmente irracionais nas nossas vidas. Ele não aceita que é racional. Mas diz que é irracional em contradição e assim por diante. Então, ou ele terá que resolver isso primeiro, passo a passo, ou ele poderá fazer tudo de uma vez só, correto? Ele aceita que é irracional? Mas existe uma dificuldade. Se você aceita que é irracional, você para. Porque diz, como posso começar? Sim. Mas se eu aceitar completamente que sou racional, que sou irracional, espere um instante. Então, eu sou racional. Você terá que tornar isso mais claro. Você poderia dizer que o homem tem estado se iludindo por acreditar que já é racional. Não aceito isso. Se não aceita essa ilusão, então você está afirmando que a racionalidade estará presente. Não, não aceito. O fato é, eu sou irracional e, para descobrir, a base tenho de me tornar extremamente irracional na minha vida. Isso é tudo. A irracionalidade foi causada pelo pensamento, que criou a ideia de que eu sou separado de todas as outras pessoas. Posso eu, então, sendo irracional, descobrir a causa da irracionalidade e eliminá-la? Se eu não puder fazer isso, não poderei alcançar a base, que é a mais racional. Um cientista que estivesse investigando a matéria, aceitaria que essa base existe? Bem, ele está implicitamente aceitando que ela existe. Ela existe. O Sr. X se aproxima e diz que ela efetivamente existe. E vocês, os cientistas, dizem, prove-o. O Sr. X diz que vai provar. Um cientista se encontra com outros cientistas, realiza experiências e é racional naquela área, embora seja irracional na sua vida particular. Torne-se, em primeiro lugar, racional na sua vida. Comece aqui e não ali. O que você diria a tudo isso? Isso deve ser feito sem esforço, sem desejo, sem vontade, sem qualquer sentido de persuasão. Caso contrário, você estaria de volta ao jogo. Vamos colocar as coisas assim. Mesmo no que diz respeito às ciências, não poderíamos nos dedicar completamente a ela, a não ser que fôssemos racionais. Um pouco racionais. Um pouco racionais, mas eventualmente o fracasso da racionalidade bloqueia a ciência de qualquer modo. Os cientistas se agarraram às suas teorias, tornaram-se ciumentos e assim por em diante. Exatamente. Exatamente. É isso. Isso é tudo. A irracionalidade os domina. Poderíamos então dizer que seríamos também capazes de observar a fonte de toda a irracionalidade? É isso que estou dizendo. Agora, porém, você tem que tornar claro que isso realmente pode ser feito. Ó, sim. É o que estou mostrando a você. Eu digo, primeiro reconheça, veja, observe, perceba que você é totalmente irracional. A palavra totalmente causará problemas. Porque se você fosse totalmente irracional, não poderia nem começar a falar. Não. É isso que estou discutindo. Digo que somos totalmente irracionais. Em primeiro lugar, reconheça isso. Observe-o. No momento em que você admitir que existe uma parte de mim que é racional, que deseja eliminar a irracionalidade? Não é isso. Mas tem de haver suficiente irracionalidade para que eu compreenda o que você está falando. Sim, naturalmente. Na verdade, eu preferiria declarar que estamos dominados pela irracionalidade. Embora exista racionalidade suficiente para discutirmos o assunto. Contesto isso. Veja bem. De outra maneira, não poderíamos começar a falar. Escute, nós começamos a falar. Algum de nós começamos a conversar porque queremos ouvir uns aos outros. Estamos dispostos a dizer. Colocaremos de lado quaisquer conclusões a que tenhamos chegado. Estamos dispostos a nos escutar mutualmente. Isso faz parte da racionalidade. No que diz respeito a alguns de nós, talvez. Mas a grande maioria não deseja nos ouvir, porque estamos preocupados em descobrir se a base existe. E estamos bastante sérios a esse respeito. Isso nos proporciona racionalidade para que ouçamos uns aos outros. Ouvir é necessário para a racionalidade. Naturalmente. Estamos falando a mesma coisa? Sim. O cientista, através do exame da matéria, espera alcançar a base. Nós, e X e Y, dizemos. Vamos nos tornar racionais em nossas vidas. Isso quer dizer que você e eu, e X e Y, estamos dispostos a nos ouvir mutualmente. Isso é tudo. O próprio ato de ouvir representa o início da racionalidade. Algumas pessoas não ouvirão nem a nós, nem a ninguém. Podemos então, nós que estamos ouvindo, ser um pouco racionais e começar. É aí que quero chegar. Isso significa ser terrivelmente lógico, não é? Podemos então prosseguir daí? Por que o homem criou essa irracionalidade na sua vida? Alguns de nós podemos, aparentemente, jogar fora uma parte da irracionalidade, nos tornar um tanto racionais e dizer. Agora, vamos começar. Vamos começar a descobrir por que o homem vive dessa maneira. Qual é, contudo, o fator comum dominante em todas as nossas vidas? É evidentemente, evidentemente, é o pensamento. Sim, de fato. Naturalmente, muitas pessoas poderão negá-lo. Dizer que o principal fator é o sentimento ou outra coisa qualquer. Muitas pessoas poderão dizer isso, mas o pensamento faz parte do sentimento. Sim, mas isso não é normalmente compreendido. Nós explicaremos isso. Se não houvesse pensamento por trás do sentimento, seríamos capazes de reconhecê-lo? Onde estamos? Sim. Acho que essa é uma das principais dificuldades na comunicação com outras pessoas, com algumas pessoas. Começamos então. Pode ser que haja pessoas que não vejam isso. Mas quero que X e Y, que são livres, vejam-no. Porque eles se tornaram um pouco racionais. E, portanto, estão escutando um ao outro. Eles podem dizer que o pensamento é a principal fonte dessa corrente. Então, temos de dizer, o que é pensamento? Acho isso bastante simples. Pensamento acarreta irracionalidade. Sim, mas o que é pensamento? Como sabemos que estamos pensando, o que você quer dizer quando se refere a pensamento? Pensamento é o movimento da memória, que é a experiência e conhecimento armazenados no cérebro. Suponha que queiramos ter a racionalidade, que inclui o pensamento racional. Pensamento racional. Espere um minuto. Sejamos cuidadosos. Se formos completamente racionais, existirá uma visão intuitiva total. Essa visão intuitiva usa o pensamento e, portanto, ela é racional. Pensamento, então, não é apenas memória. Não, não. Bem, eu quero dizer que, como ele está sendo usado pela visão intuitiva... Não, a visão é intuitiva... Espere um instante. Exatamente, o pensamento corre sozinho. Ele corre automaticamente como uma máquina e não é racional. Exatamente. Porém, quando o pensamento é o instrumento da visão intuitiva... Então, pensamento não é memória. Não está baseado na memória. Não, não está baseado na memória. A memória é usada, mas ele não está baseado na memória. Então, o quê? O pensamento, por ser limitado, divisível, incompleto, nunca poderá ser racional? Sem a visão intuitiva. Exatamente. Contudo, como vamos ter a visão intuitiva, que é totalmente racional, não estou me referindo à racionalidade do pensamento. Eu a chamaria de racionalidade da percepção. Sim, a racionalidade da percepção. O pensamento torna-se, então, o instrumento disso, de modo que ele tenha a mesma ordem. Como, porém, posso ter essa visão intuitiva? Essa é a próxima pergunta, não é? O que devo fazer ou não fazer para ter essa visão intuitiva instantânea, que não pertence ao tempo, que não pertence à memória, que não possui nenhuma causa, que não está baseada na recompensa ou no castigo? Ela é livre com relação a isso tudo. Portanto, como a mente tem essa visão intuitiva? Quando eu digo, eu possuo a visão intuitiva, isso está errado, obviamente. Então, como é possível que uma mente que tenha sido irracional e que tenha se tornado um pouco racional, tenha essa visão intuitiva? Essa visão intuitiva torna-se possível se sua mente estiver liberta do tempo. Correto. Vamos devagar, porque, veja bem, se voltarmos ao ponto de vista científico, ou até do bom senso, o tempo é implicitamente tomado como a base de tudo no trabalho científico. Na verdade, até na mitologia grega antiga, Crono, o deus do tempo, cria seus filhos e depois engole. Isso é exatamente o que dizemos a respeito da base. Tudo vem na base e morre na base. Assim, de certa maneira, a humanidade já há muito tempo começou a tomar o tempo como a base. Sim. E então alguém se aproxima e diz que o tempo não é a base. Exatamente. De modo que, até agora, mesmo os cientistas têm procurado pela base no tempo. E todas as outras pessoas também. Eis toda a questão. Contudo, você diz que o tempo não é a base. Agora, poderá dizer que isso é tolice. Nós, entretanto, dizemos que ficaríamos abertos a isso. Embora, algumas pessoas possam descartar essa hipótese imediatamente. Agora, se você diz que o tempo não é a base, não saberemos onde estamos. Eu sei onde estou. Vamos investigar isso. Agora, eu sei. É o tempo o mesmo movimento que esse pensamento que descrevemos em primeiro lugar? Sim. O tempo é isso. O tempo é pensamento. Gostaria de ir devagar. Também com relação a isso. Pois, como dissemos, muitas vezes há o tempo cronológico. Naturalmente, isso é simples. Sim. Mas, além disso, estamos pensando. Veja bem. Pensar requer cronologicamente o tempo. Mas, além disso, projeta uma espécie de tempo imaginário. Que é o futuro. Que é o futuro e o passado como os vivenciamos. Sim, exatamente. Esse tempo, que é imaginado, também é uma espécie de processo real de pensamento. Isso é um fato. Pensar é um fato que fisicamente requer tempo. Mas, também, estamos envolvidos com o tempo quando podemos imaginar todo o passado e o futuro. Sim. O que são fatos? Digamos, então, que esse tempo não é a base. Talvez, nem mesmo fisicamente. Isso é o que vamos descobrir. Sim. Mas, sentimos que ele é a base. Porque sentimos que nós, como self, existimos no tempo. Sem o tempo, não poderíamos haver nenhum mim. Correto. O eu. Tem de existir no tempo. Naturalmente. Sendo eternamente. Alguma coisa ou se transformando em alguma coisa. Ser e se transformar estão na esfera do tempo. A mente, contudo, que evoluiu através do tempo, pode... Então, o que você entende por mente? A mente, o cérebro, os meus sentidos, meus sentimentos, tudo isso é a mente. A mente particular, você quer dizer? A mente particular, você quer dizer? A mente particular, naturalmente. Estou falando da mente que evoluiu com o tempo. Até a sua condição de ser particular, depende do tempo, naturalmente, e de todo o resto. Estamos perguntando agora se essa mente pode ficar livre do tempo, se pode ter uma visão intuitiva que seja totalmente racional e depois, então, atuar sobre o pensamento. Esse pensamento é totalmente racional, não está baseado na memória, certo? Sim. Contudo, de que eu, assim como o X, posso me libertar do tempo, eu sei que preciso de tempo para ir daqui para ali, para aprender uma lição, uma técnica, etc. Compreendo isso perfeitamente, de forma que não estou me referindo a esse tempo. Estou falando do tempo no sentido de vir a ser. No sentido de ser. Naturalmente, vir a ser é ser. Começo sendo para vir a ser. E sendo alguma coisa em mim mesmo, sendo melhor, sendo mais feliz. Sim, a coisa toda, tudo. Entretanto, posso eu, pode o meu cérebro que investiga se a base existe, pode toda a minha mente se libertar do tempo? Nós, agora, separamos o tempo. O tempo que é necessário e o tempo que não é necessário. Ou seja, pode o meu cérebro não funcionar como sempre o fez no tempo, enquanto pensamento? O que significa o pensamento pode chegar a um fim? Você aceitaria isso? Sim, mas poderia tornar isso mais claro? Podemos perceber que a primeira pergunta é, o meu cérebro pode não ser dominado pela função do pensamento? Sim, que é o tempo. E depois, se você diz que o pensamento chega a um fim? Não, o tempo enquanto o pensamento pode vir a parar? Pesicologicamente, o tempo para. Sim, estou falando sobre isso. Mas ainda temos o tempo racional. Naturalmente, isso está entendido. Já dissemos isso. Estamos discutindo o pensamento da experiência consciente. De ser e de vir a ser. E da retenção da memória. Você sabe o passado como conhecimento. Oh sim, isso pode ser feito. Quer realmente se referir a lembrança de experiências? A lembrança de experiências, as mágoas, a apego, a tudo isso. Ora, isso pode ter um fim? Naturalmente que sim. Eis a questão. Isso pode ter um fim quando a própria percepção indaga. O que é isso? O que é a mágoa? O que é o dano psicológico? A percepção disso é o seu fim. É não o levarmos adiante, que é o tempo. O seu próprio final representa o término do tempo. Acho que isso está claro. X está magoado, ferido desde a infância. E ele, ao escutar, falar, discutir, percebe que a continuação da mágoa é tempo. E para que a base seja encontrada, o tempo tem de fim dar. Diz então, minha mágoa pode terminar instantaneamente, imediatamente? Sim, creio que há certas etapas aí. Você diz que ele descobre que mágoa é tempo. Mas a experiência imediata diz é que ela existe por si só. Sei disso. É claro. É algo em si mesmo. O que quer dizer que eu criei uma imagem de mim mesmo e que a imagem está magoada, não eu. O que você entende por isso? Está bem. Na transformação, que é o tempo, eu criei uma imagem a meu respeito. Bem, o pensamento criou essa imagem. O pensamento criou uma imagem através da experiência, através da educação, através do condicionamento e tornou essa imagem separada de mim. Essa imagem, porém, é na verdade mim, embora tenhamos separado a imagem eu-min, o que é irracional. Assim, ao perceber que a imagem é mim, tornei-me um pouco racional. Acho que isso não ficará claro, porque quando estou magoado, sinto que a imagem é mim. A imagem é você. A pessoa que está magoada se sente assim, entende? Está bem. Mas no momento em que atuamos sobre a imagem, nós a separamos de nós. Eis a questão. O primeiro sentimento é o da imagem do mim magoado. E o segundo é do eu me afastando da imagem para poder atuar sobre ela. O que é a irracionalidade? Porque não está correto. Exatamente. E isso introduz o tempo, porque eu digo que levará tempo para fazer isso. Certo. Então, percebendo isso, torno-me racional e ágil. O ato é ficar livre disso imediatamente. Vamos nos aprofundar nisso. A primeira coisa é que houve uma mágoa. Essa é a imagem, mas inicialmente não a separo de mim. Sinto-me inidentificado com ela. Eu sou ela. Eu sou ela. Depois, porém, eu recuo e digo que acho que deve haver um mim que pode fazer algo. Sim, que pode atuar sobre ela. Porém, isso leva tempo. Isso é tempo. Isso é tempo. Isso é tempo. Isto é. Estou pensando que isso leva tempo. Tenho que ir devagar agora. Se eu não fizer isso, essa mágoa não poderá existir. Exatamente. Mas não está óbvio, na experiência, que isso é assim. Em primeiro lugar, abordemos isso vagarosamente. Estou magoado. Isso é um fato. Depois, então, eu me separo de mim mesmo. Ocorre uma separação. E digo, farei alguma coisa a esse respeito. O mim que fará alguma coisa é diferente. Digo, diferente, naturalmente. E ele pensa a respeito do que deverá fazer. O mim é diferente porque está se transformando. Ele projeta no futuro um estado diferente. Sim. Estou magoado. Há uma separação, uma divisão. O mim que está sempre procurando se transformar. Diz. Tenho que controlar isso. Tenho que eliminá-lo. Tenho que atuar sobre ele. Caso contrário, eu me tornarei vingativo e pernicioso. Esse movimento de separação é tempo. Podemos perceber isso agora. A questão, porém, é algo que não está claro. Uma pessoa pensa que a mágoa existe independentemente do mim e que deve fazer alguma coisa a respeito. Ela projeta, então, no futuro, o estado mais benéfico e o que ela fará. Vamos tentar esclarecer bem isso porque você afirmou que não há separação. Minha racionalidade descobre que não há separação. Não há separação. Mas a ilusão de que ela existe ajuda a manter a mágoa. Exatamente. Porque a ilusão é Estou me transformando. Sim. Eu sou isso e me transformarei naquilo. Estou magoado e passarei a ficar não magoado. Esse próprio pensamento sustenta a mágoa. Correto. A separação já não está presente. Quando me torno consciente, digo que estou magoado? Estou magoado. Digo, então, que vou atacá-lo porque você me feriu. Ou digo que devo reprimir isso. Ou crio o medo e assim por diante. Esse sentimento de separação não está presente desde o momento que te digo que estou ferido? Isso é irracionalidade. Isso já é irracional? Sim. Quando você pergunta se a separação já não ocorre quando digo Estou magoado. Ela existe. Mas acho que antes disso acontecer, sentimos uma espécie de choque. A primeira coisa que ocorre é um choque suave, uma dor, ou seja lá o que for, que identificamos com esse choque. Explicamos isso dizendo que estamos feridos. E isso implica imediatamente a separação de queremos fazer alguma coisa a respeito. Mas se você não a sustentar, o que acontecerá? O que acontecerá? Suponha que diga que não prosseguirá com essa transformação. Ah, isso é um assunto completamente diferente. Significa que não estou mais pensando, não estou mais observando, ou usando o meu tempo como uma observação. Você poderia dizer que essa não é a sua maneira de olhar? Não é mais a sua teoria? Exatamente. Porque você poderia dizer que o tempo é uma teoria que todo mundo adota como objetivo psicológico. Sim. Esse é o fator comum. O tempo é o fator comum do homem. E estamos mostrando que o tempo é uma ilusão. O tempo psicológico. Naturalmente, isso já está entendido. Você está dizendo que quando não mais nos aproximarmos disso através do tempo, a mágoa não continua? Ela não continua. Ela termina. Porque não estamos nos transformando em nada. Ao nos transformarmos, estamos sempre continuando o que somos. Exatamente. Continuando o que somos. Modificados. É por isso que lutamos por nos transformar. Nós estamos falando a respeito da visão intuitiva. Ou seja, que a visão intuitiva não tem tempo. A visão intuitiva não é o produto do tempo. Sendo o tempo, a memória, etc. Existe, então, a visão intuitiva. Essa visão intuitiva, por estar livre do tempo, atua sobre a memória, age sobre o pensamento. Ou seja, a visão intuitiva torna o pensamento racional. Mas não o pensamento que está baseado na memória. Então, que diabo é esse pensamento? Não. Espere um minuto. Não creio absolutamente que o pensamento apareça. Dissemos que a visão intuitiva passa a existir quando não existe o conhecimento. É o movimento do tempo no aspecto da transformação. Dissemos que a visão intuitiva passa a existir quando não existe o tempo. O pensamento. Que está baseado na memória, na experiência e no conhecimento. É o movimento do tempo no aspecto da transformação. Estamos nos referindo ao tempo psicológico e não ao tempo cronológico. Estamos dizendo que ficar livre do tempo implica a visão intuitiva. A visão intuitiva, por estar livre do tempo, não possui pensamento. Digamos que ela poderá usar o pensamento. Espere. Não tenho certeza. Vá devagar. Ela poderá usar o pensamento para dar explicações. Mas ela age. Antes, a ação estava baseada no pensamento. Agora, quando existe visão intuitiva, há somente ação. Por que queremos o pensamento? Porque a visão intuitiva é racional. A ação é racional. A ação se torna irracional quando ela está atuando a partir do pensamento. Portanto, a visão intuitiva não usa o pensamento. Bem, temos que tornar isso claro. Porque, numa certa área, a visão intuitiva tem que usar o pensamento. Se, por exemplo, você quisesse construir alguma coisa, se usaria o pensamento referente à sua execução que está disponível. Isso, porém, não é visão intuitiva. Mas, mesmo assim, talvez você tenha que ter visão intuitiva nessa área. Uma visão intuitiva parcial. Os cientistas, os pintores, os arquitetos, os médicos, os artistas e outros têm uma visão intuitiva parcial. Estamos falando, porém, de X e de Y, que estão procurando a base. Estão se tornando racionais e estamos dizendo que a visão intuitiva não possui tempo. E, portanto, não possui pensamentos. E essa visão intuitiva é ação. Como essa visão intuitiva é racional, a ação é racional. Desculpe-me, não estou fazendo de mim um exemplo. Estou falando com toda humildade. Aquele menino, aquele rapaz, dissolveu, em 1929, a ordem da estrela. Não houve pensamento. As pessoas disseram, faça isso, não faça aquilo. Mantenha, não a mantenha. Ele teve uma visão intuitiva, dissolveu-a, acabou. Por que precisamos do pensamento? Mas depois que você usou algum pensamento, quando dissolveu a ordem, para que dizer quando fazê-lo e como fazê-lo? Essa palavra é usada por mera conveniência, para a comunicação com outras pessoas. Ainda assim, foi necessário algum pensamento. A decisão age. Não estava me referindo à decisão. A ação original não exigiu pensamento, somente o que veio depois. Isso não é nada. É como levar uma almofadada daqui para ali. Sim, eu entendo. A fonte original de ação, então, não envolve o pensamento. Isso é tudo que eu queria dizer. Mas, de certo modo, ela infiltra-se no... É como uma onda. Todos os pensamentos não passam por uma transformação nesse processo? Sim, naturalmente. Como a visão intuitiva não possui tempo, consequentemente, o próprio cérebro passou por uma mudança. Sim, mas poderíamos falar sobre o que você quer dizer com isso? Isso quer dizer que todas as respostas humanas devem ser percebidas pela visão intuitiva ou devem penetrá-la. Eu lhe direi o que quero dizer com isso. Sou ciumento. Existe uma visão intuitiva que cobrirá todo o campo do ciúme e, desse modo, acabará com ele? Que acabará com a inveja, a ganância e com tudo que está envolvido no ciúme? Entende? As pessoas irracionais caminham passo a passo. Livram-se do ciúme, livram-se do apego, livram-se da raiva, livram-se disso, daquilo e daquilo outro. O que representa um processo constante de transformação, certo? Mas a visão intuitiva, que é totalmente irracional, extermina tudo isso. Exatamente. Isso é um fato? Um fato no sentido de que X e Y nunca mais serão ciumentos? Nunca? Temos que discutir isso, porque não está claro como você poderá garantí-lo. Oh, sim. Eu o garantirei com certeza. Se isso puder alcançar aqueles que são capazes de escutar... O que significa que, para encontrarmos a base, a primeira coisa que temos de fazer é escutar. Entenda. Os cientistas nem sempre podem escutar. Até Einstein e Bohr não foram capazes, num certo ponto, de escutarem um ao outro. Cada um estava apegado à sua visão particular. Eles colocaram sua irracionalidade em funcionamento. É isso aí. É isso aí. Um mais. Terminado. Então é isso. Obrigada por hoje. Vamos... O meu celular está acabando a bateria. Se eu demorar um pouquinho, nós não vamos conseguir terminar aqui. Beijo de luz. Gratidão profunda. E a gente vai discutir isso no próximo episódio. Beijo para todos vocês. Eu te amo. Gratidão. Eu também te amo. Tchau, tchau. Tchau.